Jogos de PS4, Xbox One, Nintendo Switch, com bom preço e procedência é só na nova era games E com o cupom BUDOGAMES você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, BUDOGAMES na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês E hoje pra falar de um tema sério, exato, é coronavírus Eu vou falar desse tema pelo simples fato de que a gente acabou fazendo um vídeo para desmentir uma fake news Que existiria uma umbrella chinesa que utilizaria o mesmo logo e tudo mais Muita gente veio comentar, postaram vídeos de outras pessoas, comentaram alguns absurdos E aí então eu resolvi falar a respeito desse caso de maneira mais aprofundada, menos jocosa E claro, com fatos, com números Que eu acho que muita coisa está sendo dita e acabando que... Tirando a seriedade do problema real que existe atualmente no nosso mundo Muita gente falando em zumbi, em zombificação, que é bizarro Um paciente mordeu um médico nos Estados Unidos Aí como já começaram a falar, tá acontecendo Gente comemorando e gente comemorando E isso é um pouco preocupante, meus amigos Vamos falar a respeito disso Então caso tu queira saber mais do assunto, já vai deixando seu like Se tu ainda é inscrito no canal, posto no vídeo, se inscreve E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém Então, bora lá! Bom, meus amigos, é bizarro Meu canal é um canal de games Às vezes a gente já se aprofunda em política dos games A gente se aprofunda em alguns assuntos polêmicos que estão acontecendo Mas em geral, no mundo dos games A gente praticamente nunca entra nesse tom de tipo Surtos, doenças, política em si É algo muito difícil de acontecer Porém, eu fiz um vídeo onde Eu falei a respeito de uma empresa Que estava utilizando o mesmo logo que a Umbrella Diversos sites noticiaram isso que seria a Umbrella da vida real E eu fui lá e falei Guys, olha, essa notícia é velha É uma notícia do meio do ano de 2017 O site da empresa desapareceu Notícias sobre a empresa desapareceram Isso tudo leva a crer que foi algo forjado na época Pra causar alguma certa comoção Sabe? Pra gerar uma certa piada Mas como agora tivemos Justamente o surto do coronavírus na China Desenterraram essa história E então, muita gente está falando a respeito disso Como se fosse uma verdade absoluta Sites brasileiros tratando como se fosse uma verdade absoluta E quando você vai pesquisar a fundo Você vê que você não encontra mais nada Que era usado como prova naquela época Kotaku mesmo colocou o site Colocou um monte de coisa deles lá E nada disso hoje em dia é encontrado De maneira leviana Começaram a falar que essa empresa Seria uma das pesquisadoras Da cura para o coronavírus O que era uma grande inverdade Depois saiu mais youtubers Mais jornalistas Mais pessoas falando a respeito do Paciente Do infectado, vamos dizer assim Ó, com muitas aspas, viu meus amigos Que havia mordido um médico Ao entrar nos Estados Unidos Que havia machucado esse médico E utilizaram o fato Para dizer que, nossa Esse vírus está causando uma zumbificação Em algumas pessoas Isso é um absurdo Meu Jesus amado Isso chegou a ser dito Isso chegou a ser dito Vocês devem ter visto Não é impossível que esse tipo de coisa Só eu vi, né E claro que foi trazida tal notícia De maneira totalmente alienadora De maneira totalmente amadora Onde eles dizem que o paciente Perdeu o controle E estava em um estádio de fúria Por causa do coronavírus E mordeu um médico nos Estados Unidos Quando não é nem confirmado Que tal paciente Tal pessoa Tal humano Tal indivíduo Estava infectado Ele só estava apresentando Alguns dos sintomas iniciais Que pode ser qualquer outra coisa Quem não sabe Países como Estados Unidos E outros Agora estão analisando A temperatura das pessoas Quando eles vão adentrar O seu país Então Esse paciente Teria reagido dessa maneira E ele pode ter reagido Por medo Por raiva Por estresse Pode ser que ele estava infectado E com medo de ter que voltar para a China Com medo de ter que ficar em quarentena Ele agiu de maneira impulsiva E mordeu o médico Mas claro Sem nenhum sinal de zombificação E eu acho muito complicado A maneira com que isso Vem sendo trazido Para o grande público Para pessoas mais leigas Para pessoas que não conhecem A realidade Do que é um país Com um surto De um vírus Tão perigoso Porque o coronavírus Atual É muito perigoso Para vocês terem Uma ideia De comparação Nos anos 2000 Não só a China Mas todo o continente asiático Sofreu Sofreu sim De um grande surto Do coronavírus E aquilo foi Sem brincadeira Avassalador Avassalador Para a economia asiática O turismo caiu Milhões de por cento A economia sofreu Um baque Os hotéis A maioria deles Quebraram E a gente Naquela época Durante nove meses De surto A gente teve Oito mil casos Oito mil casos Tu vai dizer Pocardia Muito hein Só para vocês terem Ideia Atualmente A gente tem Já registrado Em pouco Mais Menos de um mês Registrados Cinco mil E novecentos E setenta e quatro Casos confirmados O volume também Da doença Passou para Sete mil Setecentos E onze Infectados E a morte De pessoas Chegou a Os incríveis Cento e setenta Mortes confirmadas O que é um absurdo Lembrando Que lá Nos anos 2000 Quando tivemos O último surto De coronavírus O número de mortes Em nove meses Foram setecentos e setenta e cinco Pessoas Seiscentos e quarenta e oito Somente em Hong Kong Então mostra O quão esse vírus Está evoluído O quão esse vírus É mais mortal E mais rápido Uma coisa que eu gostaria De salientar também Que eu achei um absurdo Foram canais no YouTube Que eu não sei bem Qual é o conteúdo Me mandaram Tais Tais vídeos Onde eles mostravam Pessoas que estavam Caídas No meio das ruas Caídas Em centros públicos De compras No caso Já desfalecidas Mostravam Metrôs com corpos Estirados pelos bancos E eu achei isso De muito mau gosto E eu não entendo Como que o YouTube Deixa um vídeo desse Estar Colocado dessa maneira Porque é muito irresponsável É Desumanizar a morte Esse tipo de coisa Quando tu pega e coloca Tipo assim Diversas cenas Diversas Não foram uma nem duas E ainda incitando Que seria guerra biológica A todo momento Vai falar Olha as roupas Que os médicos Que os profissionais De saúde Estão utilizando Isso é guerra biológica E isso é muito Mas muito preocupante Só uma coisa As medidas adotadas Quando se existe um surto E quando se existe Uma guerra biológica É claro que vão ser parecidas Porque ambas Ambas Temem o que? Uma infecção Então é claro Que a roupa Do médico Ou do profissional Da saúde Que esteja ali Atendendo Durante um surto Será sim A mesma Ou parecida Com a roupa De um médico De fronte de batalha Que está cuidando De infectados Via guerra biológica Mas você Durante 10 minutos De um vídeo Ficar incitando Que aquilo ali É guerra biológica Isso é muito errado Cara Isso é muito feio Isso é muito grave A gente está lidando sim Com um surto Do coronavírus Que é uma doença Com uma alta taxa De mortalidade Que é uma doença Com rápida Rápida infecção Que se espalha Muito facilmente E claro Uma doença Que está causando óbito E aí o cara Ele começa a criar Teorias De que o infectado Nos Estados Unidos Teria virado um zumbi Ou estava enlouquecendo E mordeu o médico Que a pessoa Que estava ali Estirada no meio da rua E sendo cuidada Por um médico Era porque Aquilo era guerra biológica É claro Hoje a China Vive um estado Um estado De quase que Cidade fantasma Meus amigos Porque as pessoas Não querem estar No meio da rua E se elas vão estar No meio da rua Vão ser momentaneamente Ninguém quer estar No meio da rua Respirando o mesmo ar No metrô Respirando o mesmo ar Na rodoviária O mesmo ar Em qualquer lugar Nem no avião As pessoas estão trancadas Mas é uma loucura Você virar e dizer Que virou um estado Fantasma Por causa de guerra biológica As pessoas estão Sofrendo uma zumbificação Quando isso daí Por mais que seja Todo lindo Romantizado Ai Pessoas lutando Pelas suas vidas Contra zumbis E tudo mais Meus amigos Isso é ficção Vamos separar A ficção E vamos ter um pouco De empatia Por quem está lá sofrendo Tá ligado E que também Provavelmente Em pouco tempo Teremos também casos De brasileiros Vamos ter casos Em todos os países do mundo Porque o vírus Se espalha muito rápido A gente tem brasileiros Que querem De todas as maneiras Voltar ao Brasil Retornar Estão lá na China E não podem Porque estão dentro Do perímetro de quarentena E então o governo brasileiro Falou Olha Não podemos lhe ajudar Para nego fazer vídeo Fazendo brincadeira jocosa A respeito disso Cara Isso é muito errado Isso é muito errado E a galera Devia pensar A respeito disso Uma coisa é você dizer Ai Ray Com Corona Que a gente viu Que teve também Fazer a comparação Anagrama Ok Beleza Mas agora Começar a pegar vídeos De pessoas que estão doentes Sofrendo disso Colocar em seus canais Divulgar via WhatsApp E falar a respeito disso Como se fosse algo Nossa Olha que legal Apocalipse zumbi Está finalmente chegando Cara Isso é muito errado Isso é muito errado Isso é muito errado Eu sou totalmente Contra isso Eu sou totalmente Eu tenho pavor Disso Cara Eu tenho pavor Disso Porque a gente Está utilizando Da ficção Para meio que Debochar Da realidade De pessoas Que estão sofrendo Muito Eu tenho certeza Estão sofrendo Porque Cara Pelo amor de Deus Imagina os familiares Imagina essas pessoas Isso é muito errado Bom Era só isso Que eu queria falar A respeito A gente tem que levar Isso a sério Sim A gente não pode fazer Esse tipo de deboche Em relação É Eu acho que a galera Tem que se conscientizar Um pouquinho É uma doença Que se espalha muito E dessa vez Está muito mais forte Que a da primeira vez Então a galera Tem que começar A pensar a respeito Disso Mas pensar de maneira Séria Sem zoar Sem debochar Sem criar Fantasia Na cabecinha deles Se tu está preocupado Assim como eu Comenta o que vocês acharam Disso tudo Que eu falei Durante esse vídeo Era só isso mesmo Meus amigos Eu espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Caso tenha curtido Não esquece O seu like Se tu ainda é inscrito No canal Põe no seu like Se inscreve E não esquece De clicar no sininho Porque o YouTube Não traga vídeo para ninguém Então Falou Bloguein Aquele abraço Fui